Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente recebeu um desafio Sim, a gente tem alguns monstros aqui muito poderosos no Overworld E eles estão bufados, e eu vou parar de falar assim E aí, pessoal, aqui tá Henrique? Sejam todos bem-vindos ao Hat Valley Galera, eu estou falando do mod Cataclism Vocês já conhecem o Cataclism, né? Tem aqueles boss bem doidão, né? Aquelas dungeon muito loucas e tal E pasmem, galera, eu bufei esses bosses Eu deixei eles três vezes mais fortes Eles estão extremamente poderosos Será que eu, com a minha armadura dos ratinhos aqui E a minha tropa de elite de ratos, vamos conseguir vencê-los? Eu não sei não, velho Sinceramente, eles já são muito poderosos naturalmente Aí eu fui lá e ainda bufei eles Fica absurdo o negócio Será que eu consigo? Vamos sentar, vamos sentar, vamos lá O primeiro desafio, galera, é a monstruosidade de Netherite Então, vou tocar o olho aqui Opa! Pra aquele lado de lá, então É pra lá que eu vou Pô, podia ter caído na lava, né? Tem que tomar cuidado Vamos lá Seguindo reto aqui Hum... Pera aí Eu não tenho elytra Será que não é melhor usar elytra aqui no Nether? Hum... É Eu acho que sim Eu vou voltar pra casa Deixa eu usar a pedrinha aqui Vamos pegar uma elytrinha Agora sim, galerinha Elytra! Uhul! Ai, 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 ai Opa! Que isso? Já botei remendo também, né? Em quebrabilidade Ou durabilidade também na elytra Eu sei que era pra cá mais ou menos Mas o Nether é bem ruim de andar Tem que dar muitas voltas Às vezes você tem que abrir caminho mesmo, né, cara? Hum... Acho que aqui eu vou ter que abrir caminho Vamos lá Aui! Cara, tava eu voando aqui pelo Nether E olha o que que eu me deparei Um bastion Mas, cara, é uma cidade, velho Essa aqui, esse bastion aqui não tá destruído É verdade Será que todos os bastions eram assim antes? Porque eles são todos destruídos, né? É, eu vou dar uma olhada nisso aí, hein Vamos fazer o aquecimento aqui já Vamos dar uma olhada Hum... Vamos lá Já chamei os ratinhos Vamos pegar tudo Vamos roubar tudo Vem embora, moçada Só acho que o piglin zumbi não devia dar spawn aqui, né? Ia ser um pouco mais certo Porque eles ficam com medo, né? Então é meio complicado eles lutar Cara, altas torres Vários soldados piglins aqui, hein? Muito bonitinho esse lugar Nossa, velho Ah, veio mais um soldado Já era Eliminado Outro Eu não sei por que isso me lembra de Tibia Quando eu caçava na Orc Fortress A Fortaleza dos Orcs Eu não sei por que isso me lembrou isso agora Cara, é muito legal de lutar aqui, cara Toda hora vem, ó Eles pulam dos lugares Te emboscam Você dobra a esquina Eles estão te esperando Olha ali, olha ali Que isso? Os caras ficaram... Olha, olha, olha Pega na mutila Pega na mutila Você safado Os caras Aí, pô Pega na mutila de novo Meu Deus É a estrutura do meio aqui Eu vou tirar o ouro central deles E aí o baúzinho Cara, os baús vieram bem Estilo Bastion mesmo, tá? Nada demais Mas foi bem legal de ter encontrado isso aqui Se eu não estivesse já no modo God Ia ser um desafio maneiro, né, galera? Mas, beleza Foi só um aquecimento Beleza, galera Tamo chegando aqui, hein? Vamos lá Tá aí ele Caraca, que barrinha bonita, hein? Calma, calma Sem pressa Lá tá ele, dormindinho Quando eu chegar perto A gente vai ter que lutar Beleza Deixa eu livrar um pouco o inventário Calma, banga! Noa Muita confiança, hein? Parkour! Bora! Chegou a hora de lutarmos Nossa Ai, eu não quero nem deixar ele me bater Mano, pior que lá Vai matar meus ratos muito rápido Calma, 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 calma Deixa eu tentar infectar ele Talvez ele não descure Boa Não sei se infectou Bora! Nossa! Tocou meus ratos pra cima Mano Meus ratos absorvem o dano que eu tomo Só que se eu tomar muito dano Os ratos vão morrer E quando eles estão como espírito Eles não vão reviver Ó Mas esse espírito já foi de vasco Dá ali, dá ali, galera, dá ali Mano, eles são muito mais fortes do que o normal Aqui você não me pega Aqui não, você me pega Perdeu, playboy Perdeu Ai! O outro que já foi O outro que já foi Mano, eu tô falando, mano Se ele matar mais rápido meus ratos do que eles aqui nero Eu perco Pera, pera Eu tenho rolinho Não esquece disso Tem rolinho Nossa! Mais um já foi O dev rat O dev rat se foi Eu acho que eu só tenho mais dois ratos Ai, que legal Por que eu vou fazer assim? Porque é legal Bora! Ó os anjinhos ali Calma, calma Calma, a gente tá conseguindo Nossa! Mais um foi Master Splitter De novo Não, ele vai me jogar pra lava Espada agora, espada Não! Mano, ele tem 1500 vidas Nossa, matamos O bicho é 1500 vidas, galera Três vezes mais forte que o normal O próximo inimigo, galera Está no end Ele veio nos desafiar O amigo de netherite dele já foi pro Vasco, hein? Então vamos ver aqui Hum É pra lá que eu vou Bora Aí, galera É, peraí, peraí Já cheguei aqui na estrutura Tô sendo alvejado Reconhece essa estrutura aqui? Se não, cara É muito legal Tem um sub-boss E um boss Na parte do subterrâneo Tem umas armadilhas também no chão Então, tomai Cuidado E tem muito loot, cara É muito bom de lootear aqui Olha ali, ó Shulker dourada Olha aqui Que The end Ah não Vou ter que usar essa espada aqui agora Só pra vela Vem cá que eu vou te pegar agora Ai Faz barulhinho Faz barulhinho, ninja Que nem o cabo de vassoura Quando você bate no ar Não alcanço Tá bom Vamos pegar minha espada Enfim, galera Acredita em mim Tem muito loot legal aqui E os bosses também são legais Ó, aquele ali é um sub-boss Tem vários desse aqui Nessa parte do end Então, calma, calma, meu querido Meu Calma que eu não posso brincar Eu não posso viver Vai me matar se eu não soube puxar os ratos rápido Calma É um sub-boss, mas, né Vamos pra cima Vamos pra cima Ele quebra tudo, mano Tá nem aí 450 de vida Armadura pra molé Foi, já era Eliminado Legal E eu aqui com essa lentidão Que nem deu pra, né Usar meu rolin Primeiro andar subterrâneo aqui, galera Continua As armadilhas E é tipo um labirintinho Não tão labirintoso Mas é um labirintinho Ó, mais loot aqui bom Encantamentos são bons também, galera Eu tô pegando mais umas coisas aqui Que eu tô precisando Ó, nametag, nice Deve ter mais um sub-boss aqui Aí, achei Toma Mano, minha porrada é muito forte Nossa Calma aí Vai, ratos, vai Eu esqueci de flecha, mano Não Eu tô sem o arco Zicou Será que eu tenho numa mochila? Talvez sim Eu tenho que olhar antes de entrar com o boss Ai Nossa, o cara me tira muito longe Mesmo os ratos tudo atacando E eu junto O bicho demor vai morrer, velho Luffy virou anjo Dá-lhe, dá-lhe Boa Achei melhor eu deixar meus ratos se recuperar, mano Eles Teve uns aqui que quase morreram de novo Aí, galera Chama aqui a entrada Bora Sala do boss Ele vai spawnar ali Deixa eu já puxar meus ratos Tô preparado aqui, galera Deixa eu pegar mais enderpearl aqui Que eu acho que agora vai ser medonho Vamo lá Vem comigo, meu boss Vem comigo 999 de dano Ó, ele pica Nossa, puxou Nossa Nem sei o que tá acontecendo Rolinho, rolinho, rolinho Escapei Nossa, tomei um gancho Dá-lhe lá, galera Dá-lhe, bate neles Ih, ele muda a flecha Nossa Calma O Luffy já foi de Vasco Nossa, ele tá dando muito dano Olha o Vortex que ele fez Nossa, ele puxa, mano Não Aí é covardia Nossa Que porrada Calma, calma, calma Me livrei, me livrei Vamos dar aqui as paredes Deixa os ratos recuperar um pouco de vida Mestre Peter foi de Vasco também Nossa Quebrou o chão Tá na segunda etapa Calma, 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 calma Nossa Teleportou, mano O bicho é muito forte É uma chuca bombada ali, ó Tá vendo? A carinha dele Não foi de Vasco de novo Não tá conseguindo regenerar vida Eu não posso contar com esses dois ratos Tô com os outros Acho que os voadores Tão conseguindo se manter Com bastante vida Porque ele bate mais no chão, né? Não dá pra ver nada, velho Ai Nossa Tomei, cara Errou Acertou, acertou Para, para, para É melhor olhar assim Que daí dá pra ver O que tá acontecendo em volta Dark Souls Ai Dark Souls Dark Souls Dark Souls Atacar de cima Atacar de cima Oi Uh Ótimo Beleza Beleza Deixa eu ver como é que ficou os ratos Tá O Dova Hat Só tomou de raspão Ó O Master Splinter Quando ele revive, galera Ele não consegue ter a vida toda Que ele tem Os upgrades dele Ficam meio bugado Tá vendo que ele tá com 4 coração só O Hulk tá de boa Porque o Hulk é o Hulk, né, mano? Deixa eu ver aqui O Luffy também tomou bastante porrada Não conseguiu regenerar Porque quando eles morrem a primeira vez Já era, mano Tu não pode mais contar com eles Durante o combate Ele só volta o HP normal deles Quando você pega eles no colo Ou pega eles na bolsinha, né? Daí eles funcionam direitinho Tá E o Cyber Hat também ficou de boa Esses dois aqui Eles atacavam muito mais melee Muito mais o chão Então quem sofreu mais Realmente foram os ratos Que batem de perto E não é o Hulk, né? Que o Hulk é muito forte Entretanto, os próximos bosses Cara, são muito mais poderosos Então Vamos ver, hein? O próximo oponente Se chama Ignis E ele fica aqui no Nether também Vamos tocar o olho É pra lá que eu vou Cheguei na casa do Ignis, galera Fui recepcionado por um monte de Blaze Aqui tem uns spawner novo ali, ó Tocando fogo em tudo Mas calma Aqui não é o que a gente tem que estar A gente tem que enfrentar esses caras Esses caras são duros na queda Calma, calma Cadê meus ratos? Cadê meus ratos? Eu tô sem armadura Calma Ele vai me matar Calma, 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 calma Armadurinha Vai Beleza Calma, calma Beleza Ratinhos apostos Agora sim, vem Vem pra cima, vem Já era Bom, a gente tem que matar aqueles bichos ali Que são tipo um sub-boss Pra poder liberar o boss Ele defende bastante as coisas Mas com os ratos cercando ele Ele não tem muita chance, não Ó, tá tirando um duelo com o Luffy ali Dá-lhe, dá-lhe O bicho tem 240 vidas Ele nem é boss Ó, tá afinando tudo Bugou Aí Meu Deus, mano O bicho tanca muito Aí, pegamos Pegamos Vamos matar mais um ali Chegamos à arena principal Que lugar bonito, hein Inclusive tem ouro lá em Netherite Nessas torres aqui, tá Se vocês chegarem em um lugar assim E vocês estão precisando, peguem Tá, eu vou dar uma limpada aqui Nesses caras pra não atrapalhar Dá-lhe Tem mais um ali com mochilinha Ó, esse aí é mais forte, hein Dá-lhe, dá-lhe Boa, boa, boa Acho que tá bom Agora a gente vai usar Esse Burning Ashes Nesse altar Pronto Cara, a gente tá seguindo Uma linha De qual boss Eu acho que é mais forte Mano, o Ignis É poderoso, mano Porque ele Olha Ele dá muito dano em área Ele tem um escudo pra defender ele Ele tá com 1350 de vida Ele te puxa Ele tem estágios e tal Então, cara Esse aqui já tá sendo bem desafiador Matou já o Luffy Tempo recorde, mano A gente tirou 10% da vida dele E ele já matou o Luffy Tem que matar rápido Antes que ele mate os ratos Ele tá mirando os ratos, mano Ele vai matar um por um Isso, fica de costas pra mim Fica de costas pra mim Nossa, pera aí Acho que ele ia dar um ataque em área Que pega em todo mundo Vai Segunda etapa Segunda etapa dele Nossa Não, velho Não Calma, calma, calma Beleza, beleza Todo esse dano aí Meus ratos estão absorvendo, né? Dá ali, dá ali, dá ali Mano É metade da vida Hulk O Hulk morreu O Hulk Ui Nossa O Hulk, mano O Hulk, velho O Hulk era imortal Ele era muito forte Nossa O Luffy morreu de novo Eu sou o Alvo agora Não, eu tô perdendo vida Eu vou morrer Merda Sai, 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 sai Nossa, velho Cyber Hat morreu Morri Não Caraca, mano Tão todos morrendo Ficou Mano, eu só tenho o Dova Hat Acho que o Mestre Spirit Já tá vivo também Mano, ele tá tomando Muito pouco dano Nessa espada É muito pouco Nossa Opa, opa Foge, foge, foge Foge Calma Dova Hat morreu Não Eu não vejo os buracos Calma, calma Galera, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tive que peidar Peinei na farofa Corre Eles não tem mais ninguém Pra me ajudar a regenerar a vida Minha sorte são inúteis Ele vai me pegar Vou ter que usar a foice A foice da morte Errou Matou a Splinter Reginera, Reginera Como é que ele me bateu aqui, velho É, parece que Parece que eu fui Pro Jeff Eu falei que ele era forte Eu falei Sendo que eu acho que esse aí É o terceiro mais forte Tem dois que é mais forte ainda E agora? Será que você é capaz De derrotar esses monstros? Vamos pro segundo round Calma, calma Não desistir Com o poder da chave mística Eu tentarei teleportar Para o local que eu morri Pegaram meus itens rapidamente Cadê, cadê, cadê Peguei Beleza Meus ratos estão por ali Eles estão todos mortos Ué, eu não tô vendo Será que se eu fizer um sneak ataque Eu consigo matar ele? Meus ratos estão todos Mortinhos, velho Acho que o Luffy já reviveu Vou tentar pegar ele Seu safado Merda Ai Taca de longe, então Meu Deus, ele me puxou Quatro e nove Tá, pera, pera Talvez eu não tenha levado ele tão a sério Baluf, me ajuda Morri Bora, bora, então Ele tá me espetando Vai, vai Tum Dá-lhe Uh Complicado, hein Complicado Três vezes mais forte Realmente é muito forte Tá Faltam dois Próximo desafio O olho do Mecha Cara, eu vou ter que levar a sério Esses combates Não vou poder mais ficar brincando, não Eu vou ter que dar tudo de mim Eu achei que eu ia conseguir matar o bicho Antes dele matar meus ratos tudo Mas não deu, não Tá, pra cá Então é pra cá que eu vou Olha que vilinha bonitinha Que a gente encontrou Eu olhei assim uma montanha Móis esquisita Porque ali tem Aqui ó, umas graminhas em cima É uma vila, cara É, que maneiro Aí galera, achei Tava um pouco complicado Porque não tem caverna em volta Gerou no meio de uma rocha maciça Mano, eu matei um daqueles bichos Eles têm 75 de vida Vou deixar ele me acertar É, até que tirou um pouquinho dano, né Se tu for olhar assim e tal Mas um já conseguiu me deixar com pouca vida Ó, me acertando várias vezes Eu tava com a regen, né Cara, se eu não tivesse os ratos aqui Eu já podia morrer pra esses bichos aí O bicho toca enderpeel Nossa Ó O sub-boss, o sub-boss Nossa Ó os bichos voando Ai 400 de vida Cara, o Master Breeder já morreu, velho Como assim, mano? Não tô no boss Meus bichos já tão morrendo Vem cá Ui Já era Vamos continuar aqui Eu acho que eu vou de F de novo Três vezes é muito forte Bora começar aqui, galera Então Nether Star Vai The Heartbringer Nossa Nossa Ele já começou a alvejar meus Meus pequenitos Não, não aperte as patinhas Não Ui Ele quebra tudo, mano Pô, o Flash não tá dando certo Dá-lhe, dá-lhe Pegamos alvo Ele é tipo um item mecânico, mano Ele é muito louco Eu vou ter que usar Vou ter que usar a Foice 1700 de vida Mas a Foice é poderosa Ficou imune, ficou imune Ai Não consigo acertar ele direito, mano Acho que tem que Flecha, flecha Isso, tá muito grande Isso, tá muito grande Isso, tá muito grande Ui Nossa, velho Peguei, peguei Mais ou menos Calma, calma, calma Tá disparando muito laser Demitindo muito laser Nossa Escorde Nossa O Luffy deu a vida por mim Não posso continuar assim Fez lava Fez lava Mota, velho Ele fiquei imune demais, mano Eu não consigo bater nele Escorde Escorde, escorde Consegui, consegui Dessa vez consegui Tá indo, velho Tá indo, tá indo, tá indo Tive que lutar com tudo, cara Usei a Foice e roubadaça Mas consegui Cara, olha esse cenário Como é que ficou Não tem mais cenário, velho O cara detonou tudo Aventou tudo Cara, isso é muito épico É muito épico Mojang Aprende, Mojang Isso aqui que é uma mansão De verdade Vou dar uma volta Pra vocês poderem ver melhor Se liga, mano Isso sim É uma mansão, Mojang Bagulho quadrado Que vocês fizeram Tá certo que Minecraft É quadrado, mas Mojang Olha, olha, olha Olha, Mojang Muito mais legal Ai, muito mais legal Meu Deus Muito mais legal, Mojang Que isso, cara Olha Ah Tive vontade de explorar Tudo isso aí Mas, mano Vou deixar pra vocês Que podem baixar esse modpack O link tá na descrição Tem já esse mod aqui, tá A versão final já tá disponível Pra vocês Inclusive com a modificação aí Dos bosses Três vezes mais poderosos Ali do Cataclismo Tá, pessoal Então aproveitem Aí vocês podem explorar esse lugar Vou deixar os segredos Pra vocês aí Que baixarem o modpack Mas, cara Mojang É o Mojang Na moral Se liga Dá até vontade de limpar Isso aqui e morar aqui, mano Você tá doido Meu Deus Os mercenários Tão tudo doido Ah, eu sei porquê Porque eu também deixei eles Três vezes mais fortes Sim, os mercenários Das vilas Tão três vezes mais fortes E mais rápido Pelo jeito, né Olha, 60 de vida O cara tem Três vezes mais forte Mais rápido, mano Bicho absurdo Pô, e eu achei Esse lugar aqui, mano Olha isso Cara, eu saí Pra explorar um pouquinho Já achei os lugares Muito doidos, mano Vão vontade de parar E explorar tudo Olha Eu tô impressionado Sinceramente O que é aquilo ali dentro? Ah, um spawnerzinho Pô, tem um bolzão ali, hein Quero olhar aquele bol Calma aí Ai Ai Irrível Galera Eu tô numa pirâmide Eu sei que esse boss Que a gente tá procurando É numa pirâmide Mas isso aqui é uma pirâmide Diferente, parece Não lembro de ser assim E ainda me deu mining fatiga Ou seja, eu não posso Quebrar bloco nenhum Eu entrei pela Entrada ali do meio Ali na D-Lightron Caraca, tô batendo lentão Com a espada Muito bom Muito mob Muito mob Tá, a saída a gente pode ver Que é tranquilinha disso aí Muitos mobs Muitos, muitos mobs Teoricamente é uma mega De uma pirâmide Vanilla Opa Tem algum sistema de redstone aqui, cara Ah Eu quero olhar isso Mas o vídeo não é pra isso O vídeo é matar boss Ah Curiosidade do caramba Cara, é incrível Parece ter vários enigmas aqui Ó Tem uma aqui Será que eu tenho que acertar Enquanto tá tudo cheio? É possível, né? Vamos ver Eu não sei Talvez tenha alguma pista aqui Ó Flecha e arco Com certeza alguma coisa Com isso aí Provavelmente tem que estar aqui E acertar De alguma forma Enfim Tem as bandeiras ali Que parece que tá faltando Uma bandeira também Só que eu realmente Não estou equipado Preparado para explorar Esse lugar Porque eu não tô com tocha Não tô com nada, galera Eu vim pra matar boss Eu vou fazer o seguinte Vou deixar isso aqui Pra outra hora Fica o mistério aí Dessa pirâmide Mano Ó Meu Deus, velho Quanta coisa legal Só porque eu tô de elytra Caraca Que templo bem feito, mano Olha essas serpentes O que será que tem lá dentro? Será que é amigável? Será que vão me matar? Labirinto da serpente Labirinto Calma Que labirinto é esse? Será que é lá embaixo? Tem que descer? Nossa Tem até um livrinho Ah não, velho Eu vou ter que olhar isso aí Eu vou ter que olhar com calma Calma, galera Não é boss Hoje é boss Calma Vamos pro boss Aqui, mano Eu falei que tinha uma outra pirâmide, ó E essa aqui é bem maior Aquela outra era meia arrebentada Essa aqui é a que a gente tá procurando Nossa, gerou aqui quase fora do deserto Beleza Calma que esses bichinhos já estão fortes Ratinhos Me ajuda Ó Bora Nossa Tá Ó lá Mano Mano, esses bichos foram bufados, velho Sim, foram Mas ainda mais do que eu queria ter bufado, eu acho Vocês me chegam no bicho normal, tá ligado? Eu vou morrer Certo Ai, vamos comigo, bora Eu acho que vou levar o Luffy aqui pra ele não se perder O resto meio que teleporta pra mim, né? Então, simbora Bom, vamos lá Explorando Eu trouxe Toshi dessa vez Bicho tá forte, mano 75 de vida já, né? Nossa, esse serpente eu nunca tinha visto É meio que um sub-boss, mano Nossa Ah, ela trocou meus comandos de lugar Tipo, pra trás, vai pra frente, pra frente, vai pra trás Eu já tô meio acostumado com isso Por causa do... Nossa Do RL O RL fazia isso, né? As bruxas faziam isso contigo Valeceu Que loucura Agora tem esse metal aqui, galera Que eu dei uma olhada E ele consegue ser usado pra fazer um capacete Muito louco Bone Reptile Helmet E também temos o Bone Reptile Chestplate Ó Tem que pegar esses ossos aqui Que são desses bichos que a gente tá matando E esse metal aí que a gente conseguiu agora Mas também vem os Nuggets Quando a gente matou aqueles outros bichos lá Ó, tá aqui os Nuggets, ó Cara Absurdo, cara Sério Os caras do Cataclism Toda vez que eu vou jogar esse mod aqui Tem coisa nova Mano Eu não quero tirar o foco do mod dos ratos, né? Afinal esse... Afinal essa série se chama Rat Valem, né? E não Cataclism Valem Faz sentido? Então, tipo assim Eu tô usando os equipamentos dos ratos Pra enfrentar todos os perigos, né? Ai Pô, esse bicho é comum? Aí eu zico Mas, velho Cataclism vai ter um lugarzinho no meu coração sempre, mano Absurdo esse mod Toma Nossa Meu Deus Olha o tamanho daquele bicho Ai Calma Tô com meus ratos, tô com meus ratos Tamo com meus ratos também, tamo bem Eu tô falando Esse boss é muito forte, mano Se os minions dele já estão me dando trabalho Que isso? Esse aí tomou Nossa Vai de flash, então Ele é feijo, vocês viram? Ele com a espadinha Tô aqui 540 de vida Mas Clinter foi de Vasco Tá Vai, a foice Nossa Ah, não Ele me plagueou Por isso que eu não gosto de usar foice tanto Dá-me, ratos Toma Nossa Ó, dropou Que loucura, velho Dá pra usar isso aqui na cabeça? Dá Eu fiquei com o rato Deu maníaco agora Calma Deixa eu tirar isso aqui pra ver se ele modifica Mano Parece mesmo o capacete do rato Cara, parece muito Que loucura, velho O rato olha Lembrando que isso aqui dá pra usar pra fazer aquele capacete doido ali, né? Que tem uma armadura absurda Achamos o que a gente precisava, galera Ó Opa, outro Que beleza A gente precisa desse item aqui pra gente poder ativar o boss, né? E tal Eu fiz um caminhozinho aqui, ó Essa é a parte mais de cima Aí você dropa lá pra baixo e luta contra o monstrão aí, o boss Tá, eu já tô pegando meus ratos aqui também porque, né? Pra eles se recuperarem e tal Vamos ver se os aéreos teleportam pra mim agora Ok Ok, calma Tá, botei os que estão aqui Beleza, vamos lá Dá uma limpada aqui Tá Essa aqui é a câmera da batalha Eu vou botar um pouco mais de iluminação nela Porque tá muito escuro Vamos espalhar umas tochinhas aqui Deixa meus ratos lidarem com eles E o boss, galera Tá me esperando Tá me esperando No altar dele Ele tem... Nossa, ele tem a equipe dele Eu tenho a minha Ah, a equipe dele se acordou Ah, que isso? Eu tava botando iluminação ainda, rapaz Tô falando Cataclismo é absurdo de legal, cara Absurdo Vamos lá derrotar os... Os servos dele E vamos lutar contra o Tironossauro ali Opa, errou Tá, chegou o bicho aqui Bora, bora Estamos no último aqui, ó Serpente já foi Dá-lhe Bora, tropa, bora Nossa, mas Splinter já foi de F de novo Como ele foi o primeiro rato que eu adestrei É ele que vai de F primeiro sempre É a ordem, né, galera É a ordem Pronto Derrotado Vamos, Mestre Splinter A gente precisa de você para lutar Simbora Cara, chegou a hora do confronto Chegou a hora da batalha Será que eu vou conseguir? Eu não sei Vamos ver, galera Vamos ver Tá atindo, bicho Tá atindo, bicho Meu Deus Bora pro confronto Já me puxou Merda, não consegui ver nada Me ajuda, Atos Foi-se, 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 foi-se Olha ali 1.200 de vida Tá tomando dano Tá tomando dano O Luffy já era Já perdemos um Tá, consegui sair fora Mano, ele teria me matado já nesse redominho aí Só nesse começo Nossa Moveu todos os blocos Essa investida dá muito dano, cara Tá, peraí Vamos, vamos, vamos lá Cai na água Não deve ter caído na água Não deve ter caído na água Enderpearl Enderpearl Nossa Tô sem flecha A distância Vai, a distância Que isso Nosso rápido tá andando dano ali Vai, 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 vai Splitter Ele tá me puxando Tá me puxando Nossa Ainda bem que ele errou Dova Hatch morreu Menos o outro Ui Ui, 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 ui Tô, tô estudando, tô estudando Tô conseguindo fazer nada Corre, corre, corre Luffy, foi, morreu F Calma, calma, calma Ele tá me puxando Meu Deus, o Master Splitter morreu Só falta o Cyber Hatch Só falta o Cyber Hatch Chega perto, eu te mato Droga, eu não consigo acertar ele Bate na bunda, bate na bunda Dova Hatch Só sobrou você, Dova Hatch Cara, acreditem ou não Mas tem mais um boss Que ele é muito forte E ele com certeza Ele é o perfeito counter Contra os meus ratinhos Porque é o boss que fica na água E esse aí eu não vou enfrentar não, galera Esse aí não, não quero, não quero Tá, ele é muito poderoso É o Leviathan Ele é o mais poderoso do Cataclism, galera E eu vou deixar esse desafio pra vocês, beleza? Eu tô satisfeito, sim Eu vi que meus ratos são poderosos Mas, cara Foi uma peleia, foi uma peleia Agora vamos voltar pra casa E vamos craftar o capacete Que usa esse crânio aqui do Cataclism E também o peitoral Que eu achei maneiro pra caramba Quero ver como é que é a aparência Bora pra casa Pronto, pessoal Tô com os itens Será que eu vou ficar bonito? Eu não sei Vamos ver Será que na verdade Não era um tiranassauro E sim um mega de um rato Aquele boss? Não sei, velho Vamos ver Tá aqui feito, cara Ah, cara É bonito É bonito Tá certo que, pô É um bichão que você tá usando, né A roupa e tal Mas é bonito, cara Muito bem feitas as armaduras Desse mod aqui, cara Eu gosto muito demais dele Ó, pra gente poder pegar Uma visãozinha um pouco melhor Tem até um rabinho ali atrás Eu nem tinha visto Eu gostei Achei bem legal Ah, uma coisa que eu queria ver Se dá pra botar no chão isso aqui Dá Muito bom, mano Caraca É um chupacabra isso aqui E aí? Você tem certeza que você quer me enfrentar? Acabei de matar vários bosses, hein Tá bom, vai Ele não tem cérebro E aí, galera Vocês gostaram do vídeo de hoje? Gostaram dos desafios aí? Querem jogar esse modpack? Tem o link na descrição Vocês podem baixar E vocês têm que ter a Curse Forge É só vocês importarem, né Com a ação importar Esse arquivo que tá pra download Que vocês pegam todos os mods Tudo certinho pra vocês já Todo configurado já Beleza? Aí, boa diversão pra vocês Certo? É isso aí Vou indo nessa Um abraço E até o próximo vídeo Fui! Até mais! Tchau